Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma conversa de corredor. Meio de fevereiro, praticamente, né? Carnaval chegando. Depois do carnaval passar, aí período de estudos, né? Eu estou no final do semestre, né? Na universidade. A universidade está compensando os problemas da pandemia e aí no final, o final de semestre ficou um pouco atrasado, mas agora no outro semestre a coisa vai ficar acertada. E é até por isso que eu não tenho posto novos vídeos, porque o final de semestre consome muito tempo, né? Mas em breve acabou de chegar um passarinho aqui do lado. Que lugar bonito que eu arranjei para filmar, viu? Mas eu queria falar uma coisa hoje sobre a evolução do que a gente chama de pensamento científico, né? Para falar de algo bem relaxante, né? Então, inicialmente, você não tem pensamento científico nas comunidades primitivas, né? As sociedades indígenas, o período neolítico, paleolítico, o pessoal tem muito mito, né? Tem muita mitologia, muita... Não sei explicar. E você não tem explicações científicas para os fenômenos, né? Quando você tem a civilização grega na Antiguidade, Você vai ter o início da chamada filosofia, né? Em que não é exatamente ciência. Aristóteles, Arquimedes, ele não é a regra no mundo grego. Arquimedes é muito experimentalista, né? Mas ele, obviamente, também é um filósofo, né? Ele usa bastante matemática. Mas ele é mais exceção do que regra. E herão, talvez, também. Mas você vai ver muita coisa de filosofia. Você não vai ver uma... Você não vai ter uma racionalização, como, por exemplo, com o cartesianismo, né? Racionalismo cartesiano. Você tem filosofia. Por que eu estou falando isso tudo? O que isso tem a ver com o Enem, com tudo isso? Porque é importante a gente entender de onde veio o pensamento científico E o que é a ciência. Se a gente vai estudar a matemática aplicada à ciência física, química, biologia, né? Então, você na Antiguidade, você, de uma forma geral, Você tem uma filosofia que é uma coisa muito mais de uma elite que não quer desenvolver nada. No fundo, no fundo, no fundo, né? As pessoas, às vezes, se surpreendem quando descobrem que a primeira máquina a vapor foi inventada 300 anos antes de Cristo. Foi inventada em Alexandria, no Egito. E essa máquina não foi absolutamente para frente. Não é porque não tinha material, porque é isso, porque é aquilo. Não foi para frente porque os caras tinham um monte de escravo para fazer os trabalhos deles. E eles não iam querer deixar de ter aquela boa vida que eles estavam levando, né? Então, você não tem uma mudança na época da Antiguidade, entre os gregos e entre os romanos. Então, o que acontece? Quando você tem o final da Roma, Roma cai perante os bárbaros, aquela história toda que todo mundo sabe, né? Foi depois do último rei romano, sobrou o Império Romano do Oriente. Isso aí é coisa para a história. Agora, vão ver as minhas aulas de história, que vai ter isso lá, viu? E tem outros vídeos muito bons também pela internet. Então, o que acontece? O mundo cai num pensamento totalmente teocrático. Deus é o centro. E as coisas são decididas em cima do que está na Bíblia, em cima do que está no Alcorão, Velho Testamento, Novo Testamento, Alcorão, princípios budistas, seja lá o que for. Parece que é uma coisa que é em todo o Velho Mundo. Eu não vou falar do Novo Mundo, novamente o passarinho aqui subiu, são pombas. Então, o que acontece? Com o Renascimento, uma nova dimensão é dada às coisas. Olhem o nosso vídeo sobre arte no Renascimento. Está muito bom também. E com isso se monta o berço para o cartesianismo. Descartes surge num meio em que as coisas estão sendo questionadas. Porque se você não tiver questionamento, você não tem progresso. Isso aí é importante. É importante que vocês entendam que as coisas que vocês vão estudar ou estão estudando, elas têm que ser vistas dentro de um ponto de vista questionador. É fundamental isso. Se for ver, para ficar memorizando, olha, é a pior coisa que tem. É importante tentar entender qual é o significado daquilo e questionar aquilo. Por que uma pedra cai? Olha só, Aristóteles, lá na Antiguidade, dizia que uma pedra caía porque era da natureza da pedra cair. Aí vem Newton. E aí Newton diz que a massa atrai a massa na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Para uma constante que só foi depois determinada por Cavendish, blá, blá, blá. Você tem tudo aquilo. Isso tudo daí surgiu porque os caras foram se questionar. Porque senão eles iam ficar dizendo o que Aristóteles dizia. Era a natureza da pedra cair. E pronto. Então é importante que vocês que vão reiniciar os estudos, iniciar os estudos, agora, particularmente depois do final do Carnaval, que aqui no Brasil tradicionalmente é quando realmente começa a coisa, sempre pensem nisso. Questionando o que está sendo estudado. Podem me questionar. Quando eu der a aula, podem colocar na pergunta. Professor, eu não acho isso. No documentário sobre Getúlio Vargas, um rapaz escreveu que ele achava que o Getúlio, como é que era? O Getúlio era um representante do coronelismo, que ele rompeu parcialmente só e não totalmente. Eu nada mais tenho a dizer do que escutar o que ele está dizendo e a gente tentar ver se a gente faz um debate sobre isso. É interessante o ponto de vista dele. Não sei se a pessoa que escreveu isso, eu não sei o nome, ele escreveu um bom texto. Por favor, parabéns para o texto, o texto está muito bem escrito, está tão bem escrito que eu estou pensando na resposta. Eu estou pensando na resposta. Quando você tem o Renascimento e depois você vai desembocar em Descartes, Galileu, Newton, Bacon, todas essas coisas que a gente aprende na história da ciência, o que acontece? O mundo, ele muda. O mundo, ele muda. Sabe? A Bíblia passa de ser uma referência absoluta. A Bíblia é uma referência absoluta moral. Mas você não pode usar isso para estudar física, estudar química. Certo? Deixando isso aí bem claro, para os que são religiosos, a Bíblia é uma referência moral, importantíssima. Mas a física, a química, a biologia, a gente tem que estudar isso dentro do mundo que a gente vê ele, né? Como as coisas estão aí. E evitar certos debates que eu considero debates, assim, estéreis. Estéreis, você querer dizer que o criacionismo, o evolucionismo, não sei o quê, a gente tem que debater o que a gente está vendo. Tanto que a ciência, a maioria dos cientistas, se não dizer todos, eles dizem, olha, se sugere, há evidências, é difícil você ver um cientista colocar uma lei absoluta. A lei absoluta, elas são colocadas quando há um consenso entre o grupo de cientistas. Mas aquele cientista colocar a lei disso, não. Eles vão dizer, não, há sugestão, há isso, há aquilo, né? Aí, quando finalmente você chega no iluminismo, pré-revolução francesa, por favor, vejam como é que história é importante de ser estudada. Para você entender como é que a ciência evoluiu. Quando você chega na Revolução Francesa, você tem uma mudança de paradigma total. Que é isso que a gente está vendo agora. Agora, vem o outro lado da moeda. Ciência significa evolução. Ciência não é religião. Que é uma coisa que, às vezes, eu fico vendo as pessoas achando que a ciência é uma religião. Que há um novo Deus, a ciência. Ou qualquer coisa do gênero. Não é nada disso. Ciência é estudo. Ciência é evolução. Está certo? Ciência é... O pensamento, ele muda. O que antes se pensava que era verdadeiro, de repente, se descobre que não é bem assim. O melhor exemplo, talvez, seja essa história agora, que está se falando tanto em velocidade acima da velocidade da luz. Na verdade, a gente não vai viajar acima da velocidade da luz. A gente vai sair do espaço-tempo, que estão dizendo que é possível, e aí você vai entrar num modo que vai conseguir romper com isso. Mas ninguém, até agora, conseguiu provar isso. É apenas uma teoria. É uma sugestão. Há evidências. Se sugere. E é assim que a ciência evolui. E é assim que também tem que evoluir. Não é a gente ficar pensando que as coisas são absolutas. Elas não são. A gente tem que saber trabalhar com os dados que nos são fornecidos. Eu não gosto. Eu, particularmente, olha só, a minha área é uma área de exatas. Engenharia química. A minha área é de formação. E eu não gosto das receitas de bolo de fórmulas matemáticas. Sabe por quê? Porque as fórmulas matemáticas evoluem também ao longo do tempo. É só ver. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Lei dos gases perfeitos, para quem sabe. PV igual a NRT. Aí você vê o Van der Waals e faz uma lei diferente. Aí vem o... Qual é o nome desses outros meninos? Aí você... Eu esqueci, viu? Mas é que são outras relações matemáticas que os caras foram vendo que a lei dos gases perfeitos ela é apenas uma coisa que funciona sob certas condições. É importante. As simplificações são importantes. Até para a gente poder fazer os cálculos. poder... Enfim... Poder chegar a alguns questionamentos. Mas eu acho importante que vocês sempre pensem assim. É ler. Procurar absorver sem memorizar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vocês vão estudar com muito mais tranquilidade. Procurar entender o que é. Fazer exercícios, é claro. E se questionar naquilo. Isso aí vocês vão usar depois, quando estiverem na faculdade e depois como profissionais. Vocês como profissionais vão achar situações que não estão nos livros. Vocês vão ter que raciocinar em cima do que vocês sabem. Existe uma expressão que o pessoal gosta de usar. Eu vi mais longe, os grandes cientistas, é claro. Eu vi mais longe porque eu subi no ombro de gigantes. Então, o que são esses gigantes? Esses gigantes são o conhecimento acumulado da humanidade. Eu acho que, desejando um feliz final desse período de break, né? Porque daqui a pouco começamos a parada dura para estudar, tá? Eu quero que todo mundo no meu canal passe. Vai passar no Enem, ou vestibular, ou seja lá o que for. E eu gostaria que vocês mandassem, se quisessem, sugestões de vídeos, tá? O vídeo da arte na pré-história vai sair, é um dos próximos. Introdução à geometria, já está lá para sair. E também naturalismo, está pronto. Naturalismo, tem um de filosofia, está tudo pronto, é só fazer. Só que eu precisava descansar, né, pessoal? Por favor, né? E quem quiser participar do projeto, por favor, entre em contato. Qualquer participação é válida, tá? Nós já estamos com o modelo do nosso blog e revista eletrônica para artigos já pronto. Já foi feito. Vamos começar a lançar coisas. E se Deus quiser, vamos ter um aplicativozinho para respostas e explicações sobre se estiver certo ou errado. Isso aí também já está sendo montado. E quem quiser participar, está de qualquer lugar do Brasil, até do mundo. Tem que falar português, porque é a língua do canal, tá certo? Mas estuda em inglês. Tem que estudar em inglês, viu? Ou espanhol. Mas, quem quiser participar, por favor, tá bem? Pode falar. Temas não faltam, tá certo? Enfim, o conhecimento é uma coisa fantástica. Eu gostaria de saber mais sobre o documentário do Getúlio Vargas, pessoal. O documentário do Getúlio Vargas me deu um trabalho danado de fazer. Deem uma olhada que aquele trabalho ficou ótimo. E cai Getúlio Vargas no Enem. Deem uma olhada. Getúlio Vargas, da vida para a história. Ficou bom. É 40 minutos. Esse aí é um documentário. Outro documentário sobre grandes brasileiros vamos fazer também. Fora também do Brasil, né? Tem um bocado de gente boa aí para a gente falar. E também gente ruim, né? Gente ruim também é o que não falta. Mas a gente tem que falar mais das pessoas boas do que das ruins. Tá certo? Então, novamente, nessa tarde magnífica aqui. Não vou dizer onde eu estou. Isso é segredo de estado, tá? Mas é um lugar muito legal. Aproveitando esse descanso. É um lugar, vocês podem ver, com muito verde. Muito clorofila. Vejam o nosso vídeo sobre fotossíntese. Tá certo? Nós vamos fazer outros vídeos sobre biologia também. E a gente vai se falar em breve. Desculpe se eu não estou botando tantos vídeos, mas é porque eu também, eu mesmo, estou precisando descansar um pouco. Tá certo? Então, olha... Até logo. E tudo de bom para vocês. Tchau. 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 Tchau.